A oração é uma questão de prioridade também. É claro, é uma graça que deve ser pedida. A gente deve pedir a Deus a graça de rezar. Mas ao lado de pedir essa graça todos os dias, humildemente, reconhecer a nossa incapacidade, porque é uma graça, o movimento, levar-nos para a oração, é uma graça de Deus que deve ser pedida, também tem o nosso lado, a nossa colaboração com essa graça. Ou seja, o se decidir por rezar. Santa Teresa d'Ávila gosta muito dessa forma de dizer, uma determinada determinação. Então, se Deus é o centro da minha vida, se Ele é o essencial para mim, me relacionar com Ele é essencial. Como me alimentar todos os dias é essencial. Como beber água é essencial. Sem isso eu morro. E muitas vezes nós vivemos como verdadeiros moribundos no meio da vida. Por isso, decidir-se, por ter um tempo de oração todo dia, não é uma questão simplesmente de opção. É uma necessidade da alma. E isso, se você não consegue, se você tem desafios, peça. Peça a Deus essa graça. E ao mesmo tempo, colabore com ela. Tira um dia e escolhe... Aliás, tira o dia não. Tira uma hora do seu dia. Escolhe um lugar. Isso já ajuda muito. Porque às vezes a gente é um pouco assim, né? Eu vou rezar. Eu vou rezar na hora que der. Na hora que der. Aí chega de manhã, a gente acorda. Já acorda atrasado, porque vai se levantar e tudo mais. A preguiça já corre para a faculdade, já corre para o trabalho. Aí, não, eu vou rezar antes do almoço. Chega na hora do almoço, estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome, aí eu vou comer logo, vou almoçar. Não, eu rezo quando eu chegar em casa. Chego em casa morto de cansado. Aí eu quero assistir alguma coisa na televisão. Ou fico lá no smartphone e tudo. Não, vou rezar antes de dormir. Aí quando eu chego na minha cama, às 11 horas, meia-noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, durmo, né? Desaba. Desaba. Então, você tem que escolher uma hora e um lugar. E uma hora privilegiada, uma hora boa. Não a pior hora para Nosso Senhor, né? E quando a gente faz isso e humildemente vai pedindo a graça, com certeza, porque Deus é o primeiro que deseja se relacionar com você. E Ele vai lhe atrair para o dom da oração.